De mochila nas costas, Mano Menezes foi um dos primeiros a descer do ônibus na chegada no Mineirão. Alguns instantes depois, todos ao campo. Aquecimento feito no gramado para sentir a festa que a China Azul já iniciava nas cadeiras. Quando o nome do treinador apareceu no telão, muito barulho. Hora do jogo e Mano nem esperou os atletas entrarem para ir para o banco. Craques em campo e atenções voltadas para o comandante. Deu entrevistas, cumprimentou o treinador adversário e se posicionou para o início da partida. Depois de uma festa dessa... Não poderia ser diferente. Logo aos quatro minutos, começava outro show. O William Bigode dominou no peito e mandou uma bomba para o fundo do gol do Figueira. Mano aproveitou para dar algumas orientações para o bigode e para o meio de campo, Ariel Cabral. Um a zero era pouco para Mano, que andou de um lado para o outro, gesticulou e até procurou o outro ângulo para analisar melhor o jogo. Calma, Mano. Uma aguinha gelada para acalmar e uma análise da partida com suplentes. Mas logo, logo, lá estava o comandante de novo à beira do gramado para incentivar os atletas. E não demorou muito para Mano comemorar. O William Bigode fez jogada espetacular e mandou no canto esquerdo de Alex Muralha. Muita vibração e um soco no ar do comandante azul. Final do primeiro tempo com o show do bigode. Feliz, né? Acho que não só pelos gols, mas sim pelo empenho de todos e fico feliz em poder estar contribuindo e que possamos manter essa vontade no segundo tempo e conseguir vencer. Na segunda etapa, os mais de 40 mil cruzerenses que lotaram o Mineirão viram uma máquina de fazer gols em campo. O Ilhas cruzou e Vinícius Araújo se antecipou ao zagueiro para fazer terceiro. O gol dos catarinenses não cessou o ânimo dos atletas, nem o da torcida que, mesmo sob um forte calor, cantava alto o amor pelo cruzeiro. William estava mesmo iluminado. O bigode recebeu livre e quase da marca do pênalti fez o quarto do maior de Minas. Mas ainda não estava acabado. O artilheiro ainda fez mais um e deu números finais ao jogo. 5x1 para o Cruzeiro. Boa estreia, né, mano? Goleada para lavar a alma da China Azul. Eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Hoje o meu Cruzeiro renasceu. O maior time de Minas e do Brasil. Bicampeão, incaível. E para celebrar os 50 anos do Gigante da Pampulha, a festa não foi só no gramado, não. Olha o que essa torcida fez a gente arrepiar. Festa na esplanada e buzinaço no estacionamento. Festa na esplanada e buzina do Brasil.